As vagas de estágio no Brasil cresceram 13% no primeiro semestre de 2018, na comparação com o ano passado. Atualmente, são quase 370 mil estagiários. E o que todos buscam, é claro, é a efetivação no final da faculdade. Desde o primeiro ano da faculdade de Direito, Vitória faz estágios. Eu tô aqui há três meses e tô adorando. É uma forma de aprender e, quem sabe, garantir o futuro. O escritório de Direito Marítimo, onde ela trabalha, costuma efetivar mais da metade dos estagiários. Mosé é recém-contratado. Essa é a época de aprendizagem para que, quando estiver preparado, a gente tenha uma oportunidade para exercer a profissão de advogado. Eles são jovens, eles trazem ideias que eles estão vendo nos bancos das faculdades. Então, é uma troca, é realmente uma relação ganha-ganha, essa que nós temos com os estagiários. É bom para o jovem, que ainda está estudando, e para a empresa, que paga a Bolsa Auxílio. Em todo o país, o número de vagas abertas para estágios aumentou. Só nos seis primeiros meses deste ano, o crescimento foi de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Direito é o curso superior com o maior número de contratações de estagiários, mas não é o que melhor remunera. Na Grande São Paulo e no litoral paulista, um estagiário de engenharia de produção ganha, em média, R$ 1.947. Ele pode atuar, por exemplo, no Polo Industrial de Cubatão. Já na área de tecnologia e gestão de recursos humanos, a média de Bolsa Auxílio é a mais baixa, R$ 897. Elas não revelam quanto ganham, mas consideram que é o primeiro passo para a independência financeira. Já não dependo tanto assim dos meus pais, não preciso pedir tudo para eles, então é muito bom.